Filho Filho, eu não aguento mais E que sua estrada está quase no fim Filho, não desista agora Pois a sua prova está pra terminar Filho, eu só provo quem amo Mas eu te garanto, nunca te deixa Filho, eu só provo quem amo Mas eu te garanto, nunca te deixa Filho, pela madrugada Quando você chora, eu contigo sou Cada lágrima que rola Eu a tenho guardado como teu amor Nunca te deixei sozinho Nas noites de frio Eu fui seu calor Filho, está chegando a hora Não desista agora Eu contigo estou Filho, está chegando a hora Não desista agora Eu contigo estou Não fuja da luta Continue a lutar Quem esperar sempre alcança Tua hora vai chegar Só Jesus, teu grande amigo Estou contigo sempre a te contemplar Não existe tempestade Pra você não suportar Saiba que eu estou no barco Com você navegar Com você morri na cruz Eu sou Jesus Nunca vou te abandonar Filho, pela madrugada Quando você chora Eu contigo estou Cada lágrima que rola Eu a tenho guardado Com muito valor Nunca te deixei sozinho Nas noites de frio Eu fui seu calor Filho, está chegando a hora Não desista agora Eu contigo estou Filho, está chegando a hora Não desista agora Eu contigo estou Não fuja da luta Continue a lutar Quem esperar sempre alcança Tua hora vai chegar Sou Jesus, teu grande amigo Estou contigo sempre a te contemplar Não existe tempestade Pra você não suportar Saiba que eu estou no barco Com você navegar Por você morri na cruz Eu sou Jesus Nunca vou te abandonar Por você morri na cruz Eu sou Jesus Nunca vou te abandonar No reservar Eu sou Jesus Nunca vou te abandonar Mestre Nunca vou te abandonar A lutar S beso Eu sou Jesus Eu sou Jesus Oh amor Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Feliz Sim Eu sou you